Você que nos acompanha voltamos a falar ao vivo aqui da cidade de Trabzon na Turquia com todas as emoções do judô no momento em que a brasileira Larissa Pimenta volta ao tatame e todos nós aqui na torcida para que ela possa continuar vencendo. Aí a Larissa Pimenta que luta nesse momento contra uma indiana. A Larissa que foi muito bem até aqui. A Larissa de azul nesse momento lutando contra a indiana que está de branco. Três minutos e sete segundos para terminar a luta. Por enquanto zero a zero. Ali o professor, o treinador da Larissa ali sentado. dando todo o apoio ao atleta do Brasil que veio aqui para a Turquia e conversava comigo nos bastidores que ia se esforçar para conseguir pelo menos uma medalha para o desporto escolar brasileiro. Ipom e mais uma vitória do Brasil. A Larissa Pimenta confirma o seu favoritismo e vence a indiana com um belíssimo Ipom. Parabéns Larissa. Belíssima apresentação da atleta brasileira. O judô veio para a ginasia de muito bem treinado. Os treinadores, eu conversava com eles aqui nos bastidores e eles me diziam que essa modalidade é uma modalidade em que o atleta tem que ter preparo e muita concentração. Agora também tem que ter talento, né? Porque se não tiver talento não adianta nada. E o talento brasileiro aqui na ginasia de ter falado mais alto sobretudo no judô. A gente continua acompanhando aqui todas as emoções do judô. O professor Aguilera fazia há pouco uma avaliação sobre a participação brasileira na competição e falava com entusiasmo sobre o que a gente estava vendo até aqui. Aqui no tatame número um nesse momento Rússia e Turquia se enfrentam e no número dois Romênia e Índia fazem um confronto. No número um o feminino e no número dois o masculino. Parte da delegação brasileira de Karatê também aqui no ginásio dando todo o seu apoio ao pessoal do judô. Os karatecas fizeram uma apresentação também absolutamente impecável conquistaram várias medalhas inclusive de ouro. ao todo 17 medalhas só o Karatê. A gente continua daqui seguindo mais um dia de atividades na ginasia de 2016 já agradecendo todo o seu carinho agradecendo a sua audiência em todos os lugares do Brasil. A gente tem recebido mensagens de todos os lugares as pessoas que acompanham os nossos atletas escolares em mais uma ginasia. segundo informou ali o professor Aguilera nós teremos final hoje aqui no judô e amanhã também. Então é bom você ficar aí ligadinho na fanpage oficial da CBDE para poder acompanhar os nossos atletas escolares. a gente pediu o professor Aguilera para ir até ali embaixo pegar algumas informações com o pessoal aqui que organiza o judô e eu vou passar para ele porque nada mais justo que um desportista que trabalha também pelo crescimento da atividade no Brasil possa dar essa notícia bastante feliz para o judô brasileiro. Parece que já pintou medalha, né Aguilera? É, confirmado aí a Bianca Vilma no rodízio ela perdeu para a Turca mas a Turca perdeu também mas o critério de desempate na regra é o confronto direto estava empatado mas na pontuação a Bianca jogou todas de pão então a Bianca é a nossa primeira medalhista aí na categoria até 40 quilos é, trazendo a medalha para o Brasil na modalidade judô parabéns aí o professor Alessandro lá de Campo Grande que é o técnico da Bianca deve estar assistindo deve estar nos ouvindo é, é um trabalho que o professor faz muito bem e parabéns aí ao judô brasileiro ao judô da CBDE eu vejo aqui o professor Aguilera um pouco emocionado tendo em vista que essa é a primeira medalha de ouro do Brasil no judô aqui na Ginasia de 2016 a Bianca Vilma que veio muito bem veio muito bem conseguiu aí conquistar a primeira medalha de ouro no judô parabéns Bianca todos nós estávamos aqui torcendo por você você que foi muito bem na seletiva nacional o Aguilera falou muito bem aqui fez questão de lembrar o professor que no Brasil acompanhou aí a Bianca então nesse momento todos os brasileiros que nos acompanham ficaram felizes com a informação de que a Bianca Vilma conseguiu aí a primeira medalha de ouro do Brasil no judô aqui na Ginasia de 2016 Aguilera o que tudo indica vai ter festa lá em Campo Grande com certeza já estamos passando a mensagem aqui para o pessoal é emocionante porque a gente a Bianca ela saiu de um projeto social há algum tempo atrás o professor acreditou sempre o professor Alessandro é um vencedor é um professor que trabalha na base muito bem e a Bianca oriunda de um projeto social de tantos projetos que o Brasil tem é mais uma demonstração de que vale a pena investir no esporte vale a pena investir qual que seja a modalidade recordem que estamos falando do judô o judô tem feito um trabalho de resgate de cidadania importantíssimo para o Brasil então é importante estarmos atentos a isso os investimentos sempre esse é o resultado quando se tem investimento sério e nada mais justo também de parabenizar aqui a CBDE por toda a preocupação e investimento em trazer esses atletas oportunizá-los em participar justificando assim todo investimento que tem sido feito isso é importante aproveitar que o presidente da CBDE ainda está aqui na nossa cabine e ora mais uma medalha de ouro para o Brasil dessa vez no judô é verdade um atleta que ganhou suas lutas todas por Ipom é uma demonstração de que o nível técnico dessa judoca está muito acima das outras das demais competidoras da sua categoria o judô brasileiro como eu já falei é uma modalidade que muito nos orgulha o judô brasileiro é uma das modalidades que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil e na categoria escolar também tem uma boa formação de atletas as escolas brasileiras elas conseguem ter bons professores inicia na escola obviamente quando se descobre os talentos eles migram para os clubes os clubes também tem uma peça fundamental para o desenvolvimento do judô brasileiro e a confederação brasileira de judô que teve uma reformulação em alguns anos atrás e vem em uma ascendência muito grande e muito forte todas as competições que o judô do Brasil se faz presente ele é sempre um dos favoritos e aqui no escolar não está sendo diferente está aí o presidente da CBDE Sergipano Antônio Orafilho bastante feliz aqui com mais mais uma medalha de ouro para o Brasil no momento em que a Nicole Franzoy volta ao tatame dessa vez para enfrentar ali a atleta da Romênia mais um impom mais um impom mais uma vitória do Brasil mais uma vitória da Nicole Franzoy parabéns Nicole ainda continua ali com algumas dores mas mesmo assim conseguiu mais uma expressiva vitória aplicando um impom na atleta adversária parabéns Nicole Antônio Orafilho olha o interessante é que a Nicole na sua primeira luta ela 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 sofreu uma chave de braço e agora na segunda luta ela ganhou por impom mas também aplicando uma chave de braço e na sua terceira luta ela ganhou também por chave de braço ou seja está demonstrando que ela quer vencer da forma que perdeu é muita garra desta atleta desta judoca ela esteve sendo atendida pelo departamento médico da organização a equipe médica do Brasil também esteve presente ela se recusou a ir para o hospital mas os médicos a liberaram para continuar a prosseguir competindo é uma gigante dentro do tatame eu acho que dentro dela ali ela deve estar com uma raça muito superior aos dias normais porque ela foi ela sofreu um ipom de chave de braço volta para o tatame e ganha as duas próximas lutas de ipom também de chave de braço então realmente eu acho que é coisa que ela está fazendo a capricho Nicole Orgulho do Brasil está aí o presidente Antônio Oara Filho fazendo questão de dar esse elogio aqui de fazer esse elogio a Nicole por toda a sua garra intervindo aqui na ginasia de participar de forma fantástica do judô ela se machucou como o Oara explicou os médicos avaliaram e viram que não tinha nenhum risco ela não quis ir para o hospital porque os médicos também autorizaram disseram que a escolha deveria ser dela ela voltou para o tatame venceu a luta em seguida e agora venceu de novo enfim Nicole está de parabéns professor é uma guerreira a gente visualiza a vontade de vencer apesar da dor foi lá tem já duas vitórias depois dessa luta que ela se machucou é uma uma demonstração de de muita garra demonstração de determinação dessa atleta está de parabéns da equipe do Sojipa nosso amigo lá Daniel Pires o Kiko treinador aí do João Derli né uma grande expressão do judô mundial bicampeão olímpico o Sojipa que é uma grande formadora de atletas e tem tendo atletas aí na seleção olímpica também então nosso abraço aí para a equipe do Sojipa Daniel Pires nosso amigo nosso parceiro parabéns também você faz parte dessa dessa determinação dessa menina aí eu tenho certeza e todos os seus familiares também os seus pais que de manhã eu falei com o pai dela até tranquilizando após o incidente de ontem mas está tudo tranquilo nós conversamos com seus pais seus familiares e está aí o resultado produzido pela Nicole Antônio o professor aqui Marcos Aguilheira fez referência ao atleta medalhista olímpico o João Derli campeão olímpico campeão mundial bicampeão mundial o João Derli e nós tivemos o prazer de conhecê-lo porque o João Derli hoje é deputado federal pelo Rio Grande do Sul estava cotado para vir acompanhando a delegação brasileira pela missão oficial que a Câmara Federal enviou seis deputados e ele teve um problema de choque de agenda e teve que cancelar a sua vinda mas na verdade quem deveria estar comentando aqui com você Marquinho era o João Derli João Derli deputado federal muito obrigado pelo apoio ao desporto escolar que o senhor vem desempenhando faz parte da comissão de esportes da Câmara Federal e é um parceiro da CBDE a CBDE está aqui agradecendo publicamente ao trabalho que o senhor vem desempenhando como parlamentar e aí o fruto disso é uma judoca do clube que lhe revelou da equipe de treinadores que lhe treinou lá da Sojipa vindo aqui fazendo bonito e honrando os tatames que o senhor honrou um dia obrigado então deputado João Derli agora ora eu tenho percebido nas modalidades que você tem acompanhado que em diversas vezes você se emociona não é verdade eu acho que o momento mais mais emocionante que até agora foi quando a Brenda da do Karate estava perdendo a luta dela faltava pouco mais de cinco segundos ela perdia por dois pontos e ela foi pra cima ela é pequena ela deve ter o que ali um metro de altura não sei eu posso estar falando bobagem mas ela é muito pequenininha e ela foi pra cima da menina tinha uma envergadura maior que a dela e ela conseguiu aplicar os golpes não só empatou como virou a luta faltando três segundos então aquele momento ali não só eu várias pessoas que estavam na arquibancada foram as lágrimas e depois estamos vendo ali os karatekas que competiram no primeiro dia aqui na ginazia prestigiando também o judô demonstrando que o atleta escolar brasileiro é uma grande família estamos muito orgulhosos de fazer parte deste momento é um momento histórico para o esporte escolar brasileiro o Brasil que vem com uma meta olímpica de tentar figurar entre os dez no quadro de medalhas nas olimpíadas de dois mil e dezesseis no Rio e aqui na categoria escolar nós já estamos no segundo lugar no quadro de medalhas estamos sonhando em encostar e quem sabe até passar para o primeiro lugar que hoje está ocupado pela Turquia obviamente nós temos que respeitar a França que vem muito forte em terceiro lugar e nós esperamos que o nosso judô como sempre nos dê um diferencial hoje à tarde também teremos finais de natação e de atletismo onde o Brasil vem ganhando muitas medalhas então você está coberto de razão Pedro Paulo Jesus nós estamos nos emocionando a cada dia porque o esporte é a nossa vida como você mesmo fala CBDE nós somos esporte escolar é isso aí está aí o presidente Antônio Hora Filho participando aqui da nossa transmissão você que nos acompanha essa é a ginazia de dois mil e dezesseis ao vivo aqui de Trabzon na Turquia onde desde a última segunda desde a última segunda-feira mais de duzentos e trinta atletas escolares de diversos estados do Brasil participam da ginazia e já conseguiram aqui diversas medalhas agora essa medalha do judô da Bianca realmente nos enche de orgulho medalha de ouro do Brasil a Aguilheira já fez contato lá com o Mato Grosso do Sul vai ter festa quando ela voltar com certeza é um resultado expressivo o Brasil é uma contribuição do judô de Mato Grosso do Sul mas vai vir mais medalhas eu tenho certeza que a equipe está muito forte tivemos alguns tropeços mas faz parte a Bianca é um atleta que soube se superar no momento certo a Nicole está aí se superando com garra determinação temos aí o Maicon ainda com possibilidade de medalha o Juninho bomba também com possibilidade de medalha no sessenta e seis a equipe do Brasil do judô é muito forte esperamos aí mais medalhas com certeza voltando lá o assunto que foi colocado por João Derli nós tivemos aí a oportunidade de lutarmos com eles até é um pouco mais novo do que eu infelizmente perdi o cara é muito forte bicampeão mundial mas é um amigo com uma pessoa que a gente admira foi medalhista em campeonato mundial tivemos a oportunidade de assisti-lo no mundial no Rio de Janeiro e viajarmos também no sul-americano no Chile onde demonstrou ser uma pessoa bacana apesar de todos seus títulos demonstrando aí uma um carinho enorme pela seleção de base tivemos em no Chile em Vinas del Mar onde ele foi lá de perto dar o apoio para os atletas da seleção de base isso aí já tem alguns anos e a gente fica com isso na memória parabéns pro pro João Derli também pelo trabalho que desenvolve no Sojipa pelo trabalho parlamentar que tem feito dentro do Brasil também e esperamos sempre contar com o João Derli no apoio a CBD no apoio ao desenvolvimento do desporto escolar essas parcerias o Antônio Hora é um cara que tem feito essa aproximação tem feito um excelente trabalho de aproximação com os deputados da comissão parlamentar eu tenho certeza que isso vai contribuir pro nosso crescimento cada vez mais pois é tá aí o Aguilera mandando aquele abraço apertado ao deputado federal João Derli campeão olímpico e o presidente Hora falava muito bem aqui agradecendo ao Derli e por toda todo o apoio que ele dá ao esporte brasileiro parabéns deputado muito obrigado aí pelo apoio que o senhor dá a CBD é importantíssimo que parlamentares vistam a camisa do desporto escolar e continuem trabalhando pelo crescimento da atividade no Brasil Guilera é o só fazendo uma correção você me me perdoa já fazendo a correção eu sei que a gente tá falando bastante de judô mas o João ele foi bicampeão mundial olímpico ele ele não tem esse título mas a gente gostaria muito que tivesse eu tenho certeza que contribuiu muito com o judô mas ele é bicampeão mundial campeão olímpico então moral do Brasil vamos dizer assim com certeza Jesus tenho certeza que esse cara aí fez história no judô brasileiro e no judô mundial muito bem nesse momento deu uma parada aqui Aguilheiro o que que acontece a partir de agora é já está aí se definindo já os atletas também das puleis no 40 já tem no 44 já tem também nós estamos aguardando o resultado aí da nossa atleta no 55 ainda prossegue tá na forma de disputa no 60 e no 66 o Juninho e o Michael fizeram acho que o Michael fez duas lutas ganhando as duas e o Juninho fez apenas uma luta no 66 estamos aguardando esses atletas daqui a pouco estarem no tatame aí pra contribuir com essa delegação do judô também aí no Brasil agora 8 e 11 da manhã você que nesse momento está fazendo aquele cafezinho esperto e acompanhando aqui a nossa transmissão ao vivo pela CBDE muito obrigado pelo prestígio da sua audiência bom a gente vai por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta CBDE somos esporte escolar tchau tchau Obrigado.